Hoje é dia de alegria, la 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 Eu adoro vocês! Manhã de Natal, dois anos atrás Presentes! Sem presentes? De novo? Não acredito de novo não! Achei que você ia dar o endereço pro Papai Noel! Eu mandei uma carta. Mandou pro Polo Norte? É claro! Titãs, não vamos apontar dedos. Ano que vem, isso tudo terá sido resolvido. Até lá, não vamos nos esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Estar junto da família e amigos! Hoje é dia de alegria, la 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 Amizade! Manhã de Natal, um ano atrás Três presentes! Ah! Ah! Me sinto tão sozinho. Tão solitário. Não há mais ninguém aqui. Pau! É verdade? O que, Estelar? O segundo Natal. Não existe esse lance de segundo Natal. Robin é o Ranzinza do segundo Natal. Não liga pra ele, não. Quando ele tentar abalar a sua crença, é só você dar um cascudo nele. Eu ainda acredito, Ranzinza! Quem aqui está pronto pro segundo Natal? Nós estamos! Novo Natal é tão incrível! Lá, 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 lá. Ai! Chilis! Burritos! Hamburgueres! A gente adora o segundo Natal! Feliz Segundo Natal Nossa, isso é um tremendo desperdício de energia Nosso gerador não aguenta essa carga toda Eles estão brincando com você, Estelar Eles só querem seus presentes e comida Será que não entende? O Segundo Natal é uma mentira Uma mentira! Ai, eu acho que tá bonito, Ranzinza Estelar ignorou por completo Ranzinza do Segundo Natal Ela estava certa que o Segundo Papai Noel viria esta noite Perigo Lá, 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 lá Ufa, o Segundo Natal me cansou Morri O Segundo Natal foi show É Tudo bem, boa noite Você não vai dormir, Estelar? Eu não vou conseguir Eu não quero perder o Papai Noel do Segundo Natal Talvez ele só apareça mais tarde, Estelar Eu não perdi o grande evento A celebração mais importante do meu povo Pra não testemunhar o milagre do Segundo Natal A gente precisa te dizer uma coisa O quê? Boa noite Boa noite Véspera de Natal, esse ano Muito bem, titãs Sabemos o seguinte Estamos há três anos sem presentes Considerando que Papai Noel tem nosso endereço Eu consegui chegar à seguinte conclusão Estamos na lista dos malvados Mas nós somos super-heróis Como podemos estar na lista dos malvados? Eu não sei mesmo Mas isso é um ultra-age Qual é o sentido de tentar ser legal aqui, afinal? Isso é tudo culpa sua Você tinha que ser legal por todos nós Ninguém é bom o suficiente Pra compensar toda a sua maldade Gente, gente, gente Podemos especular a noite inteira Mas nunca saberemos por que estamos na lista dos malvados Nós cantamos músicas e seguramos as mãos um do outro Por mais de três anos Não foi suficiente Sugiro que infiltremos a fortaleza do Papai Noel E risquemos nossos nomes da lista Não importa de que maneira façamos isso Noite do segundo Natal Agora vou soltar a pipa Ai, talvez eu não esteja acreditando de verdade Acredite, acredite Ela preparou a ceia Pendurou todas as meias Ela enfeitou a árvore E acendeu as luzes Mas por mais que ela tentasse e quisesse O Papai Noel do segundo Natal Não viria naquela noite Segundo Papai Noel Eu sei que o... Falem logo Não existe segundo Papai Noel É que a gente não queria ter que esperar 364 dias pelo outro Natal Sentimos muito Nenhum milagre do segundo Natal? Nenhum raio de luz? É, a gente inventou essa parada Você tá bem? Não! Eu não estou nem um pouquinho bem Vocês me fizeram perder o grande evento pra isso! Cadê seu espírito no segundo Natal? Ai! Opa, o que foi que eu fiz? Eu quis abrir seus olhos Você é o Ramseza! Ai! Opa! Desculpa! Perigo Viram isso? O segundo Papai Noel? Segundo Papai Noel? Ele existe! É real? Ele bem! Ele bem mesmo! Senhor, encontrei essas crianças besbilhotando Agora digam ao Noel o que tinham na cabeça Estamos cansados de não receber presente Três anos e nem um presente sequer? Pensa que somos o quê? Animais? Como espera que a gente aproveite o Natal? Oh! Então é por isso Presentes! O Natal não é sobre presentes Me desculpa, Senhor Noel Mas o senhor é louco Mesmo na lista dos malvados Mesmo sem presentes Ainda podem aproveitar o Natal Vejam Ai, lá vamos nós Natal é uma época para amigos e famílias se juntarem Uma época para esquecer dos problemas Uma época ideal para serem bons uns com os outros Ah, obrigado pelos sentimentos Senhor Noel Mas me diga Se Natal não é sobre presentes Por que o senhor tem uma fábrica de brinquedos? Oh, isso é só uma brincadeira Não tem a ver com o sentido do Natal Bom, se não tem sentido O que vai fazer se eu apertar isso aqui? Minha mãe Vocês são malvados Temos presentes Temos presentes O Noel deu presentes pra gente E nos entregou cedo, baby Ainda é Ainda é Ainda é Versão brasileira Van Market Carvão? Isso é carvão O Noel não trouxe nada além de... Carvão? Nós temos carvão! 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 Carvão é o poder que dá energia ao planeta! Melhor natal de todos! Não, não e não! Carvão é um presente lixo! Só crianças terríveis ganham carvão! E todo mundo sabe disso! Ainda está irado com a gente? É claro que estou irado com vocês! Por isso o carvão! Eu vou continuar com o meu carvão! Eu o amo! Como foi que chegou aqui? Nós não temos chaminé! Só um pouco da magia natalina! Amigos! Explica o que está fazendo aqui! Eu decidi que se eu não posso ter todos os feriados, eu não quero ter nenhum feriado! Isso mesmo! Papai Noel está abandonando o Natal! Tava tentando nos chocar, porque não deu certo! É, não ganhamos presentes de qualquer forma! E daí se você sair? Não serão só vocês que não ganharam presentes! Nenhuma criança no mundo! Ele está certo! Sem presentes na manhã de Natal? Você é um monstro, hein? Você não pode abandonar o seu dever com as crianças humanas! Vocês não entendem! Acabou! Desisto! Feliz Natal! Crianças Malvadas! Crianças Malvadas! Por que não saem pacificamente? Papai Noel tem um presentinho para vocês! Uhuhu! Presentinhos! Uma edição limitada de A Noite Começa a Brilhar, autografada por B.E.R. Tô bom, rancho de brinquedo do Mini Pegasus. Um gatinho vivo! Não, nada disso. Mas e o gatinho bonitinho? Pode esquecer aquele gatinho. Não vamos cair nessa, Noel. É melhor você voltar para o Polo Norte. Eu vou voltar para o Polo Norte. Assim que me entregar um saco de doces e eu controlar o feriado. Nunca! Pensando bem, porque a gente não escuta uma deliciosa música natalina para passar o tempo. Cante quantas canções natalinas quiser, Noel. Você não vai colocar um dedo nesse doce. Vamos ver. Não faça isso! Não, 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 não. Já chega! Eu não aguento mais. Eu preciso pegar um doce. Eu quero cozinhar um pouco. E tem, ou não? Desculpe. Essa música me deixa no maior clima natalino. Somos indefesos contra sua influência. Não podemos aguentar mais. Mutano, pode chamar o bom velhinho. Diga a ele que vamos negociar. Eu já te disse. O Natal acabou. Por que se importa? Você abandonou o Natal? Eu sabia que se o mundo sentisse falta de um Natal, eles ficariam desesperados para me ter de volta. Mas eu só vou voltar se me derem todos os outros feriados. Magia do feriado. Agora vocês, crianças levadas, estão tentando arruinar o meu plano. Manobras de fuga. O motor já era. Não dá para fugir. Posição de batalha. Alguém está de olho no Noel? Nada nos cânia. Fiquem atentos. Ele não vai desistir tão facilmente. Estelar, Ravena, os brinquedos. Vamos lá. Está tudo acabado, crianças levadas. Você arruinou o Natal, Papai Noel. Eu fiz o Natal. Eu posso destruí-lo. E agora? O Natal acabou para sempre. Como vocês. O que é isso? Quem é esse? Ah, não, não, não pode ser. Atença! Zé Grudento! Seu boêmio desprezível! Ata! Ha, ha, ha! Você é a pessoa lixo agora, Noel. Obrigado, Zé Grudento. Mas os presentes foram destruídos. Ata! Feijões? São feijões. Feijões? Zé Grudento trouxe para a gente. Feijões? Nós temos feijões! Todos a bordo! Feijões! 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 Feijões para todas as crianças do mundo! Melhor Natal de todos! Feliz Natal! Agora vocês podem ver como o Natal pode ser incrível só por estarmos juntos. Isso é ótimo, não? Todos aqui, não é? Vamos comer ou fazer alguma coisa? Isso é terrível! Tão terrível! O Natal é uma droga sem presentes. Quem sou eu para decidir quem merece e quem não merece? Tenho sido um monstro. Obrigado, queridos! Obrigado por me fazer ver o verdadeiro sentido do Natal. Presentes! Obrigado, Sr. Noel! E no verdadeiro espírito do Natal, temos um presente para você. Tajaratmétriãozentos! É o verdadeiro milagre de Natal. Agora posso fazer presentes para todas as crianças do mundo ou até para as que não prestam. Que legal! Beleza! Natal legal! Alô, bom velhinho! Feliz Natal! As crianças querem ver Papai Noel. Os flocos de neve, os enfeites, árvores lindas, luz piscando, tudo preparado para o Natal. Feliz Natal, crianças terríveis! Feliz Natal de todos! Feliz Natal para todos! Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos!